O governador eleito do Estado, Eduardo Leite, participou da reunião de diretorias da Federação e do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul. Ele afirmou ser favorável à redução da alíquota básica do ICMS, que passou de 17% para 18% em 2016, e tem validade até dezembro deste ano. Porém, ressaltou ser necessário um tempo para organizar o Estado. O presidente Petri sugeriu a criação de um grupo de trabalho formado por representantes da indústria e do governo para debater o tema. O governador eleito disse ainda que a sua agenda de competitividade para o Rio Grande do Sul inclui cinco pontos. Redução de impostos, da burocracia, investimentos em infraestrutura, segurança pública e educação. As relações de trabalho se alteram, o mercado de trabalho se altera profundamente, porque todas as tarefas mecânicas de uma linha de produção são substituídas por robôs. Os empregos que surgem nessa nova economia são os que fazem os robôs, que exigem muito mais complexidade de conhecimento, capacidade técnica, para o que nós não estamos formando os nossos jovens na nossa educação básica do Rio Grande do Sul. Nós precisamos ter uma visão estratégica de formação técnica, educacional, para viabilizar crescimento econômico também a partir da qualificação dessa mão de obra. O presidente da Fiergs ressaltou a importância da indústria para a economia. É o setor que mais impacta a economia. A cada R$ 1,00 produzido no setor, R$ 2,32 são gerados na economia. Lamentavelmente, nós não temos tido o indivíduo reconhecimento. Gilberto Petri entregou a Leite o documento Plataforma de Compromissos para o Brasil Industrial, elaborado pela Fiergs e que traz propostas da indústria para o país e para o Estado.